Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, nessa oportunidade de poder sempre estar conversando com todos aqueles e aquelas que compartilham, que vivem a nossa vida, a nossa experiência de fé. Nós gostaríamos de poder, nesses programas, comentar sobre o jubileu da misericórdia. Todos nós sabemos que no próximo dia 8 de dezembro, nós iremos começar o jubileu da misericórdia, o ano santo da misericórdia do Senhor, instituído pelo próprio Papa Francisco. Foi um desejo do Papa Francisco para que esse ano pudesse ser instituído. Ele, na Semana Santa deste ano, anunciou a sua intenção de poder abrir, então, este ano santo da misericórdia e nós, então, estamos todos voltados àquilo que realmente significa a misericórdia do Senhor. Todos nós também sabemos que a misericórdia é uma palavra que está muito presente em todos os discursos do Papa Francisco. Já desde o seu lema episcopal, quando era arcebispo em Buenos Aires, como cardeal também e hoje como Papa, o lema do Papa Francisco está diretamente relacionado à misericórdia e o escolhendo e o olhando com misericórdia. É justamente, então, o lema do Papa Francisco. Já até mesmo quando o Papa São João Paulo II celebrou, nós celebramos a data litúrgica de São João Paulo II, muitos comentários nas redes sociais, como também nos próprios meios de comunicação, já colocando os dois papas como os dois papas da misericórdia. O Papa São João Paulo II, que foi que instituiu o Domingo da Misericórdia, o domingo logo após a Páscoa, e o Papa Francisco, que hoje, então, ele institui este jubileu extraordinário da misericórdia. Nós iremos agora, nesses programas, poder refletir o que significa a misericórdia, para que nós comecemos já a estar preparados a viver intensamente essa temática do jubileu da misericórdia. Como é vivido, então, o jubileu na igreja? Como é vivido o jubileu em toda a nossa igreja católica? Antes de tudo, o jubileu acontece há um determinado número de anos. Nesse caso, o jubileu último que nós celebramos na igreja foi no ano de 2000, para comemorar os dois mil anos de nascimento de Jesus Cristo. Então, o jubileu que vem do próprio Antigo Testamento, como um costume do povo judeu, em que em determinado número de anos, de 50 em 50 anos, nós vemos isso no livro do profeta Oséias, em que fala, justamente, que a cada 50 anos, nós, então, deveríamos celebrar um tempo onde tudo pudesse parar, ou seja, aquilo que se fosse produzido nas colheitas, tudo deveria, então, estar e ser oferecido ao Senhor. Os escravos, então, deveriam ser libertados, e todo um procedimento no que diz respeito, portanto, àquele ano que era instituído pelo Senhor como um ano realmente de graça. E o próprio Jesus Cristo também, ele, retomando o profeta Isaías, na leitura que ele faz, isso nos vem nos Evangelhos, em que ele, então, se levanta, vai até a sinagoga, e escolhendo um trecho do profeta Isaías, ele, justamente, então, fala do ano, deste tempo de graça da parte do Senhor. Então, é um ano extraordinário, é um ano onde existem uma série de procedimentos, uma série de costumes para podermos viver naquilo que diz respeito à profundidade e à vivência da nossa fé, aquilo que o Senhor significa, então, na vida de cada um de nós. Dessa forma, então, nós estamos vendo que a cada ano, por exemplo, o último jubileu agora que nós celebramos, então, foi no ano de 2000, 2000, o ano de nascimento de Jesus Cristo, seguindo a cronologia própria dos jubileus que são celebrados a cada 25 anos, então, na Igreja, dessa forma, então, se viu que o próximo jubileu ordinário que nós iríamos celebrar na Igreja, seria justamente no ano de 2025, respeitando a cronologia que já, desde o décimo segundo século da Igreja, nós vamos vivendo como uma cronologia, um tempo estabelecido. Começou-se de 50 em 50 anos, depois viu-se que 50 anos era um tempo muito extenso para o ritmo de vida das pessoas desse período, do século XIII e XIV, então, foi instituído a cada 25 anos. E daí, então, nós vamos celebrando a cada 25 anos o jubileu na Igreja, e nesse caso, então, nós iríamos celebrar no ano de 2025, e agora, então, o Papa Francisco institui, no ano de 2016, um jubileu que é, por isso, ser chamado jubileu extraordinário da misericórdia do Senhor. O Papa, ele tem a liberdade de poder instituir, portanto, um jubileu e convidar toda a Igreja para se viver, portanto, um jubileu, de acordo com a sua intenção. Nesse caso, então, o Papa Francisco, ele nos convidou, nesse ano, a viver este jubileu, que será aberto agora, no dia 8 de dezembro, e escolheu o tema da misericórdia. Será um ano de misericórdia, com muitas iniciativas que, portanto, a própria Igreja, ela está promovendo para se viver intensamente este jubileu. E o que significa a vivência de um jubileu? Sendo este ano da graça de Deus, a Igreja propõe determinadas práticas onde se pode lucrar, tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista da própria fé, aquilo que o jubileu pode nos oferecer. O símbolo do jubileu é justamente uma porta. esta porta que, nas quatro basílicas patriarcais, lá nas cidades de Roma, na basílica de São Pedro, basílica de Santa Maria Maior, basílica de São Paulo, fora dos muros, e basílica de São João Latrão, que é a Catedral da Diocese de Roma, nessas quatro basílicas patriarcais, cada uma delas há uma porta, que ela é vedada, ela é vedada, essa é a curiosidade, para todos aqueles que acompanham, então, o jubileu, nesse ponto de vista. Então, existe em cada uma delas uma porta. Para que serve esta porta? Sendo um ano extraordinário, ou sendo um ano do jubileu da graça de Deus, a igreja convida todos aqueles que fazem parte dela a fazerem uma peregrinação para, dessa forma, poder, nesta peregrinação, onde tudo recordar, que nós somos uma igreja em caminho. Nós somos filhos de Deus que estamos, então, caminhando rumo à nossa santidade, rumo ao reino dos céus. Então, o próprio fato da peregrinação que se faz, no caso, em Roma, nenhuma das quatro basílicas patriarcais, dá o sentido, então, de poder sair dos nossos lugares, de sair das nossas cidades, para poder ir ao encontro do Cristo. A porta, portanto, ela significa justamente aquela, e nos faz recordar aquela passagem em que Jesus nos fala, no Evangelho, eu sou a porta por onde passam as ovelhas, e eu sou a porta por onde, então, todos entrarão. Isso significa dizer que, dessa forma, então, Cristo, sendo a porta, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a porta tem a simbologia do próprio Cristo por onde, então, nós atravessamos. É uma porta que foi justamente criada, então, em cada basílica patriarcal, para que as pessoas, então, ao fazerem peregrinação até a cidade de Roma, pudessem atravessar essa porta para poder ganhar, então, aquilo que seriam as indulgências e o que a própria igreja estava oferecendo como um ano da graça do Senhor. Dessa forma, então, essa prática ainda acontece até hoje. A curiosidade é que esta porta, ela é vedada, ela é vedada, então, quando se conclui um ano jubilar, um ano, então, do jubileu da igreja, esta porta, ela é fechada e tumulada, assim dizem, ou seja, é colocado uma parede de alvenaria nessa porta e só é aberta, realmente, quando? De 25 a 25 anos, ou como nesse caso, então, em que o Papa Francisco instituiu, de uma forma extraordinária, um jubileu para a igreja, com toda a prática daquilo que vem sendo a história dos jubileus ao longo, então, da nossa igreja. E dessa forma, então, significa dizer que, nesse caso, o Papa Francisco fará a abertura da porta santa, no dia 8 de dezembro, e assim, então, todos nós somos convidados a poder peregrinar, então, por esta porta. É claro que hoje, o mundo inteiro é convidado a poder ir até Roma, onde lá está o túmulo dos apóstolos, o túmulo de São Pedro e assim por diante. Mas como muitos de nós não temos, então, a possibilidade de ir até Roma, Então, a Santa Sé, ela pediu para que cada diocese pudesse, então, escolher ou a catedral da diocese ou uma igreja específica para que se possa, então, ali ter uma porta por onde se faça uma peregrinação diocesana. Nesse caso, em nossa arquidiocese de Belém, duas serão as igrejas onde nós poderemos ir e fazer a nossa peregrinação para vivermos esse tempo do jubileu, que é a nossa catedral metropolitana e a Basílica Santuário de Nazaré. Serão as duas igrejas referência para o jubileu, onde todos nós iremos, então, fazer justamente a nossa peregrinação. E irá começar, portanto, essa peregrinação onde nós iremos nos dividir em setores de pastoral, nós iremos nos dividir em grupos, em paróquias, para podermos justamente ir e peregrinar ou a Basílica Santuária de Nazaré ou a nossa catedral metropolitana e ali, então, atravessarmos esta porta. No dia 6 de janeiro, nós iremos celebrar, por exemplo, os 400 anos de evangelização aqui nas nossas terras amazônicas e também nós iremos fazer a abertura oficial da porta santa aqui na nossa arquidiocese de Belém logo depois, no domingo seguinte ao dia 8 de dezembro e ali, então, nós iremos todos poder ir para a catedral metropolitana para podermos também, aqui na arquidiocese de Belém neste caso, podermos, então, abrirmos o ano jubilar, o ano da misericórdia do Senhor. E assim será um ano de iniciativas onde nós poderíamos fazer nossa peregrinação pessoal ou peregrinação paroquial ou peregrinação por regiões episcopais e assim podermos, então, viver intensamente este tema da misericórdia que é o tema que o Papa Francisco justamente quer nos ajudar a poder refletir. Nós iremos, então, a partir de agora poder refletir sobre este tema da misericórdia o que significa a misericórdia e de que forma, do ponto de vista prático podemos, então, entender e viver a misericórdia do Senhor. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre o ano jubilar da misericórdia do Senhor que nós iremos viver agora no próximo dia 8 de dezembro fazendo a abertura deste jubileu por meio da Porta Santa e teremos um ano até o ano de 2016 o próximo ano a solenidade de Cristo, Rei do Universo onde nós iremos, então, fazer a conclusão deste ano jubilar. Falávamos no primeiro bloco sobre o que significa um jubileu um jubileu ele é proporcionado pela igreja tendo fundamento bíblico já no Antigo Testamento onde o povo de Israel já havia um determinado período estabelecido de 50 em 50 anos onde se vivia um ano particular diferente dos outros anos onde neste ano se fazia uma série de procedimentos relacionados sempre à fé relacionados sempre ao Senhor onde ali, então, se vivia, por exemplo, também gestos concretos em relação à fé viver, por exemplo, a oferta da colheita daquele ano, então, ao Senhor a libertação dos prisioneiros e tantas outras iniciativas concretas que se vivia especificadamente naquele ano a igreja, ela assumiu também essa cultura do jubileu e a partir do décimo, terceiro século da igreja então, nós vivemos esse tempo de jubileu que antes era vivido de 50 em 50 anos depois passou a ser de 25 em 25 anos e o último jubileu, então, que nós vivemos na igreja o jubileu ordinário ou seja, o jubileu próprio do período em que se deveria celebrá-lo foi justamente no ano de 2000 quando nós celebramos os 2000 anos de nascimento de Jesus Cristo no ciclo normal do tempo do jubileu que é cada 25 anos o próximo jubileu ordinário seria o ano de 2025 mas, o Papa Francisco antecipou nesse intervalo entre 2000 e 2025 e ele antecipou portanto, no ano de 2016 o que nós chamamos então de um jubileu extraordinário onde nós iremos viver aquilo que ele nos propõe o Papa Francisco que é o tema da misericórdia então, um ano extraordinário jubilar da misericórdia do Senhor e agora, nós queremos entender o que significa esta misericórdia vocês, todos nós iremos acompanhar ao longo desse ano jubilar que nós iremos iniciar em nossa igreja o que é misericórdia nós já ouvimos muito falar de misericórdia mas parece ser uma palavra própria de um ambiente religioso ou de um ambiente eclesiástico ou de um ambiente espiritual mas o que significa misericórdia também fora desses parâmetros como nós podemos viver concretamente a misericórdia não necessariamente quem sabe também sendo pessoas profundamente religiosas ou no nosso dia a dia como conviver com esta palavra misericórdia mas conviver e viver a própria palavra misericórdia precisamos saber o que significa a misericórdia e nós iremos então agora ver o que significa esta misericórdia antes de tudo então meus irmãos e irmãs a misericórdia ela é um aspecto do amor que ao ver no próximo a indigência leva a agir para aliviá-la então o que significa dizer que a misericórdia significa um aspecto do amor que nós sentimos da caridade que nós temos e que nos permite ver no outro aquilo que falta no outro para que nós possamos então ajudá-lo vendo o latim miseria recordis ou seja ver a miséria do coração então já significa dizer aquilo que falta ao meu coração para que eu possa ser completo para que eu possa ser pleno então ter misericórdia significa a capacidade de poder viver uma dimensão da nossa caridade onde temos a capacidade de poder ver no outro aquilo que falta e poder então ajudá-lo quantos de nós muitas vezes na convivência do nosso dia a dia com os outros nós vamos entendendo que falta alguma coisa tanto na vida do outro como na nossa própria vida nos nossos relacionamentos humanos por exemplo nós somos mais acostumados a ver aquilo que falta do ponto de vista material tanto que nas nossas comunidades eclesiais nós temos iniciativas de caridade nós sobretudo agora nesse período do final do ano no período do do natal nós intensificamos ainda mais a questão da própria caridade das cestas básicas aqui na arquidiocese de Belém por exemplo nós temos esta bonita iniciativa do Belém Casa do Pão onde nós arrecadamos em todas as nossas paróquias alimentos para podermos formar cestas básicas e podermos oferecer nossos irmãos e irmãs que necessitam e que muitas vezes realmente falta o mínimo básico para poder sobreviver para poder se alimentar e assim por diante somos acostumados então a ver do ponto de vista material aquilo que falta mas a misericórdia também ela nos dá capacidade de ver não somente aquilo que falta do ponto de vista material mas também do ponto de vista espiritual ponto de nós meus irmãos e irmãs muitas vezes não nos deparamos com determinadas coisas que nós sentimos ou que também percebemos no outro e que são expressões de privação expressões de vazio expressões de necessidades que muitas vezes as próprias pessoas não conseguem entender nós entendemos e procuramos uma forma de poder preencher aquilo que falta nas pessoas isso é um aspecto que pode nos ajudar a entender o que significa a misericórdia miseria recordis ou seja a miséria do coração ou seja ver aquilo que falta para que nós possamos então justamente poder preencher poder ajudar e assim então viver esta misericórdia na igreja nós acompanhamos esse aspecto da misericórdia como? por meio daquilo que nós chamamos então de obras de misericórdia corporais e espirituais contemplando justamente esses dois aspectos então nós iremos falar hoje um pouco dessas obras de misericórdia o que significam essas obras para que depois nós possamos entender o que o próprio Papa Francisco na carta que ele escreveu anunciando a abertura do ano jubilar da misericórdia quais são os pontos que o Papa Francisco nos ajuda a refletir para vivermos intensamente então este ano jubilar da misericórdia antes de tudo a medida que nós vamos entendendo que a misericórdia existe então na vida de cada um de nós ela também vai existir na vida do outro o parâmetro para entendermos e aprendermos a ter misericórdia é Jesus Cristo quando nós olhamos para o outro e percebemos que no outro falta alguma coisa muitas vezes quem sabe até somos limitados limitados porque nós nos perguntamos como podemos ajudar os outros se muitas vezes também eu preciso ser ajudado naquilo que eu preciso então como entender o que o outro precisa realmente como entender se eu não estou invadindo talvez a própria vida do outro ou a liberdade do outro a tal ponto de poder ou querer ajudar mas entender que o outro talvez não queira quando na verdade ele quer nós que não sabemos chegar para poder então viver esse aspecto da misericórdia daí então nós vamos entendendo que para entendermos o que significa realmente a misericórdia nós devemos olhar para o próprio Jesus Cristo que no evangelho de Lucas ele nos fala sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso então a medida da misericórdia de Jesus Deus a mostrou de modo inequívoco no filho então significa dizer que Deus ele na sua onipotência Deus nos mostrou em Jesus Cristo como nós devemos entender a misericórdia então Jesus Cristo é aquele a quem Deus deu a missão de nos mostrar o que significa a misericórdia e a conduta de Jesus para viver essa misericórdia serve para nós como ensinamento e a advertência tanto mais que ele por ser Deus jamais partilhou conosco a miséria mais radical do pecado que ao contrário nós sempre partilhamos com os nossos semelhantes significa dizer portanto que Jesus ele partilhou conosco aquilo que aprendeu do Pai então toda a vida de Jesus está fundamentada naquilo que é a expressão de amor da parte de Deus que em Jesus Cristo nos mostra como devemos entender o amor e como devemos amar os outros vejam que isso é muito importante porque se nós nos consideramos cristãos nós entendemos meus irmãos e irmãs que todo o fundamento tudo aquilo que nós precisamos entender em nossa vida está na pessoa de Jesus Cristo estando na pessoa de Jesus Cristo portanto nós somos convidados a poder viver de uma forma tal que a nossa própria vida então esteja profundamente ligada à vida de Jesus a misericórdia de Jesus teve a máxima eficácia porque nele habitava o próprio poder de Deus em nós ela é sempre proporcional a nossa real união com Deus porque somente ela e somente o desejo de possuir Deus pode nos dar a coragem de renunciar a nós mesmos para socorrer as necessidades do outro então meus irmãos e irmãs nesta conversa que nós estamos tendo sobre a misericórdia do Senhor nós estamos refletindo nesses primeiros pontos sobre o que significa a misericórdia é esse aspecto do amor que cada um de nós temos que nos faz olhar para o outro ter a capacidade de ver o outro e pensar aquilo que ele precisa para que nós possamos então ajudá-lo aquilo que nós precisamos então entendê-lo para podermos ser canal então desta misericórdia que o Senhor por meio de Jesus nos mostrou e assim meus irmãos e irmãs nestes dias em que nós estaremos juntos peçamos a graça de Deus de nos mostrar sempre e de recebermos a sua misericórdia e o seu amor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus todo poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém